Mais uma vez a família do nosso amigo Darcizão do Jardim Paraíso realizou uma boa ação. Sempre envolvido com as causas sociais do bairro, Darci e sua esposa Nina juntaram forças com alguns amigos e com apoio de vários empresários e realizaram uma grande festa para as crianças do bairro e também do bairro vizinho Jardim Cassidória. Durante todo o dia a molecada se divertiu muito na residência do casal. Com o trânsito devidamente interditado, a preocupação foi mesmo só brincar. Cama elástica, jogo de futebol e até um pau de sebo foi colocado, que deu muito trabalho para os garotos subirem. Na parte musical, a atração ficou por conta dos Garotos do Samba, um grupo musical de samba e pagode formado por crianças, moradoras do próprio bairro. Sinta só o som! Pipoca, cachorro quente, doces, as crianças se divertiram e comeram durante todo o dia 12 de outubro. Parabéns ao nosso amigo Darcizão e a sua esposa Nina, sempre trabalhando em prol das crianças do Jardim Paraíso e também do Jardim Cassidória. Parabéns ao nosso sono.